Vou te falar uma coisa, se você está me assistindo nesse momento, é porque deu certo. Então assista o vídeo todo, porque agora vou arrumar um carburador de moto, ele entupiu um FTP ruge, alguma coisa, está engasgando muito, não está ligando a moto, está muito difícil, eu nunca mexi nisso, mas vou tentar, e acho que vai dar certo. Então vamos lá, segue as minhas dicas aí, que se você está vendo, é sinal que deu certo. A primeira coisa a fazer é tirar essa tampa. E um outro do outro lado, e a gente faz uma forcinha aqui que é capaz de sair. Saiu, ah, tem a mangueirinha da gasolina que está presa aqui, vou fechar. Tem que fechar do outro lado e tirar ela. Eu tenho que fazer o seguinte, vamos soltar isso aqui, e prestar atenção, o que vai sair daqui, qual a posição que está saindo aqui. Está saindo um negócio aqui. Saiu um negócio aqui, que tem esse cortezinho pequeno virado para onde que eu estou aqui. A gente tem uma noção exata, é o cabo de apertar ele. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis voltas e um pouquinho. Deu seis voltas e um pouquinho. Então eu já sei que tem seis voltas e um pouquinho. Está gravado aí. Na hora de eu montar, eu vejo direitinho como que eu estou desamontando ele. Isso aqui, tem uma bola aqui. Veio uma mola junto, vou deixar dentro dela. Ah, vou desamontar essa parte de baixo aqui. Vou virar a cabeça para baixo e está entornando gasolina. É um pouco de gasolina que tem dentro dele. Mas com certeza é pouco a coisa. São três parafusos no total. Já saiu. Achei que ia estar mais sujo de coisa aqui dentro. Não está tão sujo, não. A boinha tem um eixo. Vou tirar ele aqui. Vou arranjar alguma coisa para forçar ele. Já saiu para um lado. Saiu por lá, tirei o eixo. A boia está... Na hora que eu suspendi aqui, caiu um negocinho aqui. Caiu uma válvulazinha, um negocinho aqui. Ela estava presa aqui. Isso aqui, provavelmente, na hora que sobe e desce para encher de gasolina lá, isso aqui deve vedar. Então, vou deixar aqui no lugar para não esquecer dele também. É, aparentemente não tem nada aqui dentro que está sujo. Mas vamos tirar primeiro esse aqui. É outra regulagem que tem outra regulagem que tem outra. Agora, vou fazer a mesma coisa. Eu vou apertar isso aqui para ver quantas voltas vai dar. Não deu nenhuma volta. Esse aqui é firme. Não dá volta para lado nenhum. Nossa, vai ser pesado. Vamos ver o de cá. Nem apertou. Ah, tem o mesmo bambiou o daqui. Esse aqui bambiou. Aí, tem um pezinho cheio de furinho nele, ó. Não sei se vai dar para ver, mas está cheio de furinho. Esse aqui é uma coisa que tem que desentupir, com certeza. Mais um aqui. Vamos ver se aperta. Ó, esse apertou. Meia volta. Ó. Veio aqui. Meia volta chegou no final. Então, agora eu vou tirar ele. Ó, a outra molinha aqui, ó. Tem que ter cuidado direitinho, porque tem outra molinha pequenininha aqui, ó. Agora, esse aqui que está me inculcando. Talvez precise de arranjar uma chave, porque tem formato de uma chave. Vamos ver se ele bambeia. É, não bambeia, não. Vamos ver se com o alicate ele sai. Aparentemente, está desmontado aqui o carburador também. Agora, eu vou dar uma lavada ali com gasolina. Vou jogar esse produto aqui agora. E chama WD-40. Nem sei se pode, não. Isso aqui eu estou fazendo é de curioso. Mas deve dar certo. Ó. Deixa eu levar um pouquinho isso aqui por dentro aqui. Vamos ver. Ó. Passando normal. Onde tem esses pneus, eu vou jogar isso aqui, WD, para ajudar a limpar. Eu já lavei isso aqui agora com gasolina. Está ali um baldezinho ali, a vasilhinha com gasolina. Eu já lavei isso aqui tudinho com gasolina por dentro. Ó, tem uns negocinho aqui. O HWD é isso aqui tudo. Ah, quando joga ali sai aqui, ó. Aqui no daqui sai no outro. Ou seja, não está entupido. Isso aqui eu estou mexendo de curioso. Eu nunca mexi nisso não. É a primeira vez. Mas se você vê, é sinal que deu certo. Porque eu não sou bobo não. Se não tiver dado certo, eu vou fazer de conta que nunca fiz esse vídeo. Aí passou até mais uma. Uma assim, para tudo não ter dado agora. Esse aqui então, é nesse lugar aqui, ó. Esse aqui estava totalmente apertado. Esse aqui estava totalmente apertado. Aí depois, Vê esse pino aqui. Esse aqui eu já esqueci aonde que eu tirei ele. Eu não sei se é onde que eu tirei ele. Eu não sei se é onde que eu tirei ele ou se é onde que eu tirei lá. Onde que eu tirei isso, hein? Eu já esqueci qual foi a medida de volta que está aqui. Eu vou dar uma pausa daqui a pouquinho e volto para contar quantas voltas eu dei. Eu vou enrolar até o final. Até o final. Aí, ó. Aí depois eu volto. Quantas voltas deu até essa marquinha que eu deixei feita aqui com a serrinha. Agora tem essa outra válvulazinha aqui. Vou jogar mais um pouco de WD nela. Para poder, se tiver alguma coisa agarrada, ver se solta. É que isso funciona como uma válvulazinha. Olha lá. Joga um líquido lá, ó. Ele sai direto aqui nessas laterais e não pôr. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, esse aqui então, ou que será esse, é um dos dois aqui. Ele entra nos dois, velho. Ele entra nos dois. Esse outro aqui tem uma agulhinha, tem uma agulhinha negra e uma mola. Esse foi no primeiro aqui, ó. Esse aqui eu lembrei dele que eu fiz, apertei e só deu meia volta para voltar. Esse aqui, na hora que eu fiz assim, só deu meia volta, ó. Aqui, ó. Então a posição desse aqui é da meia volta, ó. Ele só veio até aqui. Ele já ficou certinho. Tá na mesma posição. O outro, eu dei um apertozinho maior nele. Deixa eu ver. Ele não tava muito bando igual eu deixei aqui não. Só dei a chave. Ó. Então esse aqui é só dar mais um apertozinho nele. Ele já tá apertado. Só de colocar com a mão já ficou apertado. Agora vamos colocar a boia aqui. Vou pegar um pouco disso aqui. Isso aqui é bom que desenferruja, ativa... Se desagarra as coisas, tudo. Ah, deixa eu dar uma limpezinha na queibico, ó. Bem devagar, só pra poder tirar uma sujeirinha ou alguma coisa que possa vir. Olha só, isso aí se encrasta a unha da gente, tudo de... De graxa, de ouro, sei lá. Ó. Então eu vou... Isso aqui que sai com a da dor de cabeça. Olha só. Isso aqui que sai com a da dor de cabeça. Tem um pininho. Agora a gente... Vou pôr essa borrachinha de novo no lugar certinho. Essa borrachinha de novo certinho no lugar. Colocar essa peça aqui de novo. A gente pega aí na posição que ele tava aqui. Que ela é essa aqui. Um engato ali e tal. Uma guia tá pra lá. Pega essa parte que tá aqui, ó. E a gente já marcou que essa parte aqui tava virada pra cá. Então vamos colocar de novo. Ó, entrou macia, ó. Não é forçado, não. A pouca noção que eu tenho de mexer com o carro. É quando eu tinha uma Kombi Diesel. Nossa, ô bispa da defeita, Kombi Diesel. Aprendia a mexer em tudo nela também. Ó, agora eu vou apertar esse palafuso aqui. Vou fazer uma coisa aqui. E aí, eu acho que ficou bom. Essa moto é um pouco de zoeira porque o canto descarga tá arrebentado por baixo ali, ó. Não é que ela tá tão acelerada, não. É o canto descarga que tá arrebentado. Mas, só quis fazer o vídeo pra mostrar que basta a pessoa ter força de vontade que consegue. Eu nunca mexi num carburador. Tirei várias peças, limpei, coloquei no lugar. Não sei nome de nada ali. Mas funcionou. Essa moto não tava ligando, não. Tava totalmente desligada. Eu fui no posto colocar gasolina, o rapaz colocou o bico da bomba ali e deixou enchendo. Aquilo eu acho que arrancou ferrugem ali de dentro. Ou mexeu o ferrugem que tava no fundo do tambor ali, do tanque de gasolina. E acabou entupindo. E não conseguia ligar. Agora deu certinho. É só questão de força de vontade que a gente consegue fazer as coisas. E seguir aquelas norminhas que eu seguia aí, né. Ver quantas voltas dava pra um lado, quantas dava pro outro. É isso aí. Um forte abraço. Fique com Deus. Ah, não esqueça de deixar um like aí, não. Só pra me dar uma força. Tchau, tchau. Tchau, tchau.